Bruno de Carvalho e Joana Ornelas casaram no dia 1 de julho de 2017, apenas 7 meses depois de assumirem a relação. Um casamento feito de altos e baixos com crises pelo meio e o enchimento de Lenor nos primeiros dias de abril deste ano. Com a crise no Sporting, o casamento entrou em plato. No dia 3 de agosto, pouco mais de um ano depois da cerimónia no Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, Bruno de Carvalho pediu o divórcio, depois de semanas contúbadas, inclusive a comissão à família do dirigente e a menina. A informação foi avançada pelo apresentador e abóder Cláudio Ramos. Bruno de Carvalho avança com o pedido do divórcio e o Joana Ornelas. A decisão foi tomada ontem ao final da tarde, anunciando a altura o apresentador. Foi um ano particularmente difícil, marcado por muitas polémicas. Com o casamento, Joana, de 33 anos de idade, cresceu também dentro do Sporting. A mulher Bruno chegou a assumir o cargo de responsável pelo departamento do business. Menagem antítica para ser uma das suas primeiras ações foi despedir a funcionária Elías Alves Caetano. Chegou a ser apontada como namorada de Bruno, após separação de Cláudio. Informação que não foi confirmada. A Joana é uma excelente profissional que tem tido a coragem de mudar muitas das formas de se trabalhar dentro de tudo. Justificou Bruno de Carvalho a sua página de Facebook. Tem tido a coragem de adotar a política de direcção. O que nunca ninguém tinha feito antes. De promover vários funcionários que estavam establados nas suas funções para outras de maior responsabilidade. Criando um sentimento de meritocracia no caro de sentido. Sem conseguir-se começar a arrumar o cerce se mantinham parados por inércia e por tal de atentura e compromisso. Continuou então responsável do Sporting. Mas as funções duraram pouco tempo. De licença maternidade desde abril, Joana ficou sem trabalho quando o marido foi desfile do cargo do presidente do Sporting em junho. No entanto, no final de setembro surgiram imagens que dão a entender que afinal ainda há uma ligação dentre os dois. Longe de Bruno de Carvalho, está a diga funcionária do Sporting abaixo de Sanuás Botinas, como sair com amigos e desfrutar do sol. Numa dessas saídas, Joana Ornelas foi surpreendida num dia de praia, numa linha de cascais. Sorriso no rosto e muito comunicativa com a amiga que a acompanhava, a jurista revelou um pormenor que surpreendeu. No final de setembro, dois meses após ter sido anunciado o divórcio, Joana Ornelas mantinha a aliança de casamento, deixando no ar a possibilidade de não conseguir esquecer as razões que a levaram a casar com Bruno de Carvalho. Mas esta relação ia para além de Bruno e Joana. O Correio da Manhã avança, esta quinta-feira, outras ligações perigosas, com suspeitas de conflito de interesse, envolvendo o sogro. Segundo o Jornal, a Comissão de Gestão terá dictado que, no último ano, a Sporting Sá pagou cerca de 800 mil euros ao escritório de Andrugados Omeguerra, com sede em Lisboa. Escritório onde trabalhava o Alexandre Godinho, disse de Bruno de Carvalho, o Rui Ornelas, o pai de Joana, sobre duas dirigentes. Ainda segundo o C.A.M. Pro, há dúvidas sobre os trabalhos jurídicos executados para o Sporting e pode estar em causa o eventual conflito de interesses, já que Alexandre Godinho mantém-se na referida Sociedade de Andrugados depois de ter assumido o cargo de vice-presidente do Sporting. Permitida ao silêncio, a sociedade não esclarece se Rui Ornelas continua a trabalhar na sua sede. Em Lisboa, mesmo depois da separação de Bruno de Carvalho e Joana Ornelas. E aí 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 E aí